A gente quer colocar esse povo todo na geladeira, vamos colocar na geladeira, vamos colocar, hein? Não tem problema, pra você saber que dentro do Conde aqui, a gente tem que ter moral pra falar, tá? E a gente quer colocar esse povo na geladeira, tá aí o dinheiro do povo sendo gasto aí, eu passo por aqui uma rua dessa vez com uma senhora, uma milha, um senhor ali, e ninguém procura as ele pra dar um de arroz, enquanto vocês tão curtindo, lembra que a gente tem pedido, a gente sabe que a gente sobe, isso não é mais, não é, no século XXI não é mais pra fazer isso, né? Enquanto o nego mata a voz, pra fazer política, pagam um bocado de gente pra sair acompanhando ele, muita gente sozinho com vocês, viu? Obrigado, senhor, com a sorte aí, prefeito do povo, viu? Não é prefeito das elites, não.